Olá pessoal, eu sou a Vânia e esse é o canal Anjinho de Blush. Sejam bem-vindos, acomodem-se em alguma nuvem e sintam-se em casa. No vídeo de hoje eu vou mostrar meu conjunto Liberty Terracota da marca Cub Lover, uma marca que eu sou apaixonada. Quem acompanha o canal sabe que quase sempre em todos os vídeos eu estou com alguma peça da marca. Eu já fiz vídeos sobre os mesmos vestidos da marca, eu já fiz look de Natal, look de Ano Novo, já fiz looks usando um short de alfaiataria lindo que eles têm. E agora eu resolvi mostrar meu conjunto Liberty que eu peguei nessa semana e eu estou apaixonada, gente. Eu nem quero tirar ele. E aí eu tentei gravar mais ou menos para vocês os detalhes dele. Então se vocês quiserem acompanhar e saber aí a minha opinião sobre esse conjunto maravilhoso, é só continuar assistindo. A primeira coisa maravilhosa sobre esse conjunto é que ele dá essa ideia de que será que é um vestido? Será que é um conjunto? Olhando de longe parece que você está com um vestido. E isso foi uma das coisas que mais me interessou. Essa ideia de você ter como se fosse um vestido, mas que na verdade é um conjunto, são duas peças. E aí eu posso usar de diferentes formas, formar diferentes looks. Eu normalmente não uso vestido, eu sou mais de usar saias. E aí quando eu vi essa saia, gente, desse conjunto, eu fiquei apaixonada. Eu já fiquei pensando em vários looks com ela. E também com o cropped, com a parte de cima, porque eu tenho usado muitas saias de cintura alta. E aí o cropped é muito mais fácil para você combinar, para você colocar e não ficar tendo que colocar tecido para dentro da saia, sabe? Assim fica na altura certinha aqui, numa cintura alta. Maravilhoso, gente. E outra coisa que eu fiquei apaixonada quando ele chegou. Gente, eu sou minúscula, eu tenho 1,52m. Eu achava até que era 1,55m. Mas um amigo me falou que eu tenho 1,52m, eu não lembrava mais. E simplesmente eu não vou precisar fazer a barra, não vou precisar mandar para a costureira para ela fazer a varinha para mim. E normalmente eu quase sempre tenho que fazer isso em todas as minhas roupas. Isso aí já me conquistou de cara, gente. Eu peguei o tamanho PP e parece que foi desenhado para mim, parece que foi medido em mim para poder fazer. Porque ficou tão perfeitinho, gente, a altura certinha, do jeito que eu queria. Eu posso usar com chinelo, eu posso usar com uma sandália baixinha, uma rasteirinha, que era como eu estava imaginando usar. Inclusive até nesse vídeo eu mostro para vocês estando de chinelo, porque eu estou em casa, né? E aí eu já aproveitei para poder fazer esse vídeo logo, porque eu estou apaixonada, né? E aí eu coloquei com um chinelo mesmo e fica maravilhoso, gente. Essa parte de cima, que eu vou mostrar com mais detalhes depois, dá para você usar ela assim, ombro a ombro, que eu achei linda. Ela tem essa manguinha bufante aqui, mas é na medida, muito bonitinho. A parte de baixo aqui não tem elástico e aí estrutura bem a manga. A parte de cima aqui tem um elástico, olha. E aí dá para você subir, ó, e deixar assim como se fosse uma... Um outro tipo de blusa mesmo, ó. Assim, pode deixar assim. Atrás fica desse jeito. Ela tem esse elástico aqui atrás, ó. Muito confortável, por sinal, era uma dúvida que eu tinha se era confortável. E aqui você pode descer, ó. Deixar jogadinho, ombro a ombro. Fica uma coisa assim mais casual, né? Um charmezinho a mais... Ai, gente, que estou apaixonada. E é um cropped. Eu posso usar com calçadinhos, posso usar com outras saias, posso usar com outras calças, posso usar com short. Então, assim, eu só tenho pontos positivos para falar sobre esse conjunto, para falar a verdade para vocês. Eu fiquei namorando ele no site, ó, muito tempo, esperando ver fotos reais de meninos que tivessem comprado ele. Encontrei algumas fotos, algumas meninas postadas. E aí surgiu uma promoção aí, um desconto de 10%. Gente, eu me joguei e experimentei para poder ver como é que ficava em mim. Gente, eu estou apaixonada. Ai, ficou lindo demais. Então, assim, um recado que eu tenho para deixar. Se você tiver em dúvida, se você pega esse conjunto, se você não pega, gente, pega. Pega, compra, experimenta em casa, vê como é que fica no seu corpo. E aí decide se você vai ficar com ele ou não. Eu tenho certeza que você vai querer ficar. Então, assim, se joga. Eu acho que super vale a pena. É um investimento, eu sei. É um valor relativamente alto, mas compensa muito por ser duas peças. Você vai usar demais, você vai usar de infinitas formas. Eu acho que compensa muito mais do que você comprar um vestido que você vai ter menos opções do que um conjunto, né? Então, assim, esse conjunto é da linha Cipro Chic que eles lançaram há pouco tempo. E eu estou apaixonada por essa linha por ser mais simples, por não ter estampas na maioria das peças. Porque eu tenho gostado mais dessas cores mais neutras, mais fáceis de você combinar, de você ter um guarda-roupa mais prático, que todas as peças conversam entre si e você pode combinar de muitas formas. E eu quero trazer mais opções para vocês de looks, para posteriormente, né? Mudando a parte de cima ou a parte de baixo. Depois, se vocês gostarem, eu posso trazer mais opções, que eu acho que são infinitas, para poder usar esse conjunto. E aí, me digam aí embaixo se vocês querem, se vocês gostam de vídeos assim. Eu amo trazer vídeos de looks, eu amo moda. Eu quero muito poder trazer mais opções, mais vídeos dessa forma para vocês. Então, eu vou ficar muito feliz com o feedback que vocês me deram. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhem aí as minhas opções de looks. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Que a força esteja sempre com vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Vou deixar o link da loja aqui no box de descrição, para vocês darem uma olhada, olharem o Instagram deles, que vocês vão ficar apaixonadas também. Tchau, tchau! Tchau, tchau!